Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Sensi, gerente de relações governamentais da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a ABCS. E é uma satisfação estar falando aqui hoje para você, suíno-cultor da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a ABCS. Bom, eu estou aqui para falar com vocês sobre as pautas que são prioritárias da Frente Parlamentar da Agropecuária e que vão afetar de alguma forma o agronegócio como um todo, mas principalmente a suíno-cultura. Entre a prioridade dos parlamentares para esse ano está a reforma tributária. E eles estão aprofundando em entender qual é o impacto dessa reforma tributária para cada setor do agronegócio. A ABCS, junto com outras entidades, vem levantando quais são os impactos dos tributos que hoje estão afetando a suíno-cultura e como que isso pode ficar após a instauração de um imposto único, que é o que a reforma tributária está propondo. Outra pauta que vai impactar a suíno-cultura é o licenciamento ambiental, que está na sua reta final de análise, esperando o Senado Federal analisar o seu texto. Qual que é a grande mudança para o suíno-cultor? A gente vai passar a ter as análises de impacto ambiental da suíno-cultura e todas as outras atividades pecuárias de confinamento, bovinos, aves, peixes, decididas pelos municípios e pelos estados, porque entende-se que cada território brasileiro tem uma vegetação diferente e, portanto, cada estado conhece melhor o seu impacto. Ou seja, a associação estadual de vocês vai estar cada vez mais à frente e sendo necessária para proteger os seus interesses após a passagem do licenciamento ambiental aqui. Porém, a gente vai conseguir deixar que essa atividade da suíno-cultura seja espelhada como uma atividade de médio e baixo impacto ambiental, e não mais alto impacto, já que a gente tem hoje tecnologias ao nosso favor para tratamento de dejetos e utilização do metano. Esse trabalho a gente já fez por vocês. Outras coisas que estão na pauta da Câmara e que a gente está trabalhando com a Frente Parlamentar da Agropecuária são projetos de caça e utilização da carne de javalis, no qual a preocupação da suíno-cultura, da ABCS, junto das suas afiliadas, é que essa carne e esses animais não sejam transportados por períodos longos para não disseminar possíveis doenças, como peste suína clássica e possivelmente uma peste suína africana. A preocupação da suíno-cultura aqui é com a sanidade do nosso rebanho. E outro projeto é a utilização da palavra carne para produtos que não sejam de origem animal, como carnes de soja, hambúrgueres de proteína vegetal, que confundem o consumidor. Então, esses são os quatro temas que a suína-cultura, por meio da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, a qual vocês são afiliados, estão trabalhando esse ano com a bancada ruralista para proteger os interesses da suína-cultura brasileira. Obrigada e a gente fica à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.